E a informação que saiu agora é que Pete Martini, sonho antigo do Flamengo, foi oferecido ao Mengão. Diretoria já sabe quanto terá que pagar caso queira a contratação de Maurício, do Internacional. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo e eu chego, é claro, como sempre, na tarde desta quinta-feira com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o teu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar, porque daqui a pouquinho a bola vai rolar para Flamengo e Bragantino no Maracanã. É um jogo para o Flamengo importantíssimo, porque vale para o Flamengo a volta para o G3 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode ficar a dois pontos do líder Palmeiras ou a três do Botafogo, caso o Botafogo ganhe do Fortaleza. Hoje se encerra todos os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. A partir de hoje, todos os times terão o mesmo número de jogos. Então, assim, para o Flamengo é importantíssimo vencer essa partida, para o Flamengo é importantíssimo vencer esse jogo e para o Flamengo é importantíssimo jogar bem hoje para ter uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. O técnico Tite teve dois desfalques aí de última hora. Eu nem digo desfalques, porque os jogadores já não vinham sendo, já não vinham jogando, né? Trata-se do Alan e também de Davi Luiz, que vieram treinando junto com o grupo, vieram, inclusive, sendo cotados para estar nesse jogo. Foram liberados clinicamente pelo Departamento Médico, porém, o doutor preferiu, ou Tite mesmo ali, junto com o Departamento Médico, preferiu não levá-los ou não relacioná-los para essa partida. Hoje, tanto o Davi Luiz como o Alan e o Gabigol fizeram um trabalho no Ninho Drubu. O Gabigol que está suspenso dessa partida. Sendo assim, o Flamengo, que só tinha um desfalque, passa a ter três desfalques para o jogo de hoje. Trata-se de Davi Luiz, Alan e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Provável time do Flamengo, Rossi no gol, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio campo, na dupla de volância, tem uma dúvida se ele vem com o Pulgar e Gerson ou se ele vem com o Thiago Maia e Gerson. Na frente, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Esse é o provável time do Flamengo para o jogo de daqui a pouco. Lembrar vocês que a partir das 7 horas da noite, estaremos ao vivo, Flazoeiro TV, direto do Maracanã, já falando do jogo Flamengo-Bragantino, mas também acompanhando a partida entre Botafogo e Fortaleza. É um jogo que interessa diretamente o Flamengo. É um jogo importantíssimo para os interesses do Flamengo e o torcedor rubro-negro é claro que vai ficar ligado em tudo que está se passando. E ó, você quer ganhar essa camisa aqui do Mengão? Flazoeiro, eu quero. Camisa do Mengão autografada pelo Gabigol. Quer ganhar? Assiste o vídeo até o final, que lá no final eu vou te falar como você pode ganhar esse manto. Esse manto pode ser seu. Assiste até o final. Bom, falar agora sobre Maurício no Flamengo, porque hoje de manhã a gente veio com a informação de que o meio campo teria sido oferecido ao Mengão. A ideia do Internacional, a ideia inicial do Internacional é negociar o Maurício com o mercado estrangeiro. É vender o jogador para fora. Porém, o seu empresário, até contra a vontade do Internacional, ofereceu o jogador ao Flamengo. E caso o Flamengo queira comprar o Maurício, caso o Flamengo queira tirar o Maurício do Internacional, vai ter que pagar uma bagatela de 42 milhões de reais. Que isso, Flazoeiro? Verdade. Se o Flamengo quiser contratar o Maurício do Internacional, 42 milhões de reais é o valor que o Inter está pedindo para poder vender o jogador. E daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Você traria o Maurício por 42 milhões de reais? Você compraria o Maurício? Você acha que é uma boa o Flamengo tentar a compra do Maurício? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós e a sua opinião vale muito para a gente. Comenta aí, por gentileza. Mudar de assunto, falar agora sobre Pete Martins, porque essa informação que foi trazida pelo meu parceiro Mauro Santana, é um locutor bacana, pegou todo mundo de surpresa, ela saiu hoje mais cedo, que o Flamengo recebeu o oferecimento por parte do empresário Pete Martins. Deixa eu explicar a vocês a situação. Pete Martins é um sonho antigo do Flamengo, desde 2018, quando ele foi rei da América, quando ainda jogava no River Plate. É um jogador que jogou 18, jogou 19 no River Plate, assim, no mais alto nível, saiu do River, foi para a Arábia. Teve duas lesões lá, teve uma lesão no joelho, uma lesão ligamentar no joelho até séria, ele ficou sete meses sem jogar, voltou e hoje no River Plate, ele faz um trabalho gradual de volta. É um jogador que sofre, ou que nos últimos anos, nos últimos tempos, tem sofrido com muitas lesões. Ele está tentando um espaço no River Plate, e aí o seu empresário teria oferecido ele ao Flamengo. Ele tem contrato com o River só até o final de 2024. Então, essa agora, essa janela de transferência agora do final do ano, é a última janela que o River Plate consegue vender o jogador. Já que na janela do meio do ano, ele já sai praticamente para assinar um pré-contrato. Já não teria tanta dificuldade para resolver a saída do atleta. Então, assim, é uma oportunidade, mas é uma aposta. O Flamengo precisa lembrar que o Pete Martins, que está no mercado hoje, em 2023, ele já tem mais de 30 anos, não é mais aquele Pete Martins de 2018, não é mais aquele jogador de 2018, já passou por algumas lesões sérias, já ficou um tempo sem jogar. Então, assim, não estamos praticamente mais falando do mesmo jogador. Como eu disse, estamos falando de um jogador que já tem mais de 30, que já não está mais indo para a seleção argentina, que já sofreu algumas lesões e que não está tendo espaço no River Plate. É desse jogador que a gente está falando. Ele foi oferecido ao Flamengo. Pete Martins aí, uma opção, aparece como uma opção para o meio campo, uma segunda volância do menino. Eu acho que o Flamengo tem que focar. Qual é o foco? O foco é a Dela Cruz? Mano, vai no Dela Cruz. Não deu Dela Cruz? Outro foco. Mas tem que ser rápido. Não pode deixar, o Flamengo não pode deixar essas negociações virarem novela. O Flamengo não pode deixar as novelas, elas virem se estendendo, elas virem se alongando. Não. Mano, tem negócio? Tem negócio. Faz negócio. Não, não tem negócio. Não faz negócio. Segue o seu caminho e vai embora. Não adianta o Flamengo achar que, ah, não, tem negócio, tem negócio. Não tem negócio, não tem negócio. Segue o teu caminho e vai embora. Segue em frente. Eu acho que é assim que o Flamengo tem que pensar. Vamos torcer para que o Flamengo consiga fazer uma boa janela de transferência e consiga trazer grandes reforços nessa janela. Bom, vou falar agora sobre Gabigol, porque além de fazer trabalhos hoje na sua... separado dos demais, né? Foi ao Ninho, trabalhou normalmente. O Gabigol que está suspenso porque tomou o cartão vermelho no jogo contra o Fluminense. O Gabigol hoje postou um vídeo bacana comemorando ali os quatro anos, né? Para quem não lembra, hoje é dia 23 de novembro e faz quatro anos que o Flamengo foi campeão da Libertadores da América. Um título que para a gente foi importantíssimo. Um título que para a gente valeu muito a pena. Um título que para a gente foi muito legal. Então hoje a gente está fazendo aí quatro anos. Quatro anos que venceu, que foi campeão da América. E é claro que é um dia muito feliz para todos nós rubro-negros. E por falar em Gabigol, esse manto aqui do Gabigol, ele pode ser seu. Como, Flazueiro, indo lá na Steak, agora fazendo o seu cadastro, participando da promoção. Como é que é a promoção? A Steak é a melhor casa de odds aí do Brasil. E aí como é que você faz para você poder participar? Você vai lá no meu Insta, mas tem que ir lá agora. É esse aqui, Flazueiro Underline Oficial. Aí você vem aqui nos stories. Eu deixei o link aqui para vocês. Clica aqui no link, cara, e participa da promoção. A promoção é a seguinte, se você fizer qualquer depósito na Steak, a Steak vai dobrar o seu depósito e você aposta no jogo do Mengão hoje. Está pagando 2 e 1 na vitória do Flamengo. Então faz isso. Você que quer participar dessa promoção, vai lá no meu Insta, mas vai agora, Flazueiro Underline Oficial. Clica nos stories, tem o link lá para você se cadastrar na Steak e fazer o depósito. Fez o depósito, já está participando e aí você pode fazer ali a sua fézinha no jogo do Mengão, partida entre Flamengo e Bragantino no Maracanã. É a tua chance, é a tua oportunidade. Dá para botar uma grana no bolso e ainda concorrer a esse manto autografado pelo Gabigol. Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Vai lá no meu Insta, está lá para vocês, o link nos stories, só vocês clicarem e participar. Valeu? Muito obrigado, galera. Tamo junto. E é nóis. Valeu?